Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar do digital blackface. É, exatamente, usar o blackface digital, usar um meme de uma pessoa negra se você não for negro, segundo está dizendo o pessoal aqui, é racismo, você não deve usar um meme de pessoas negras a menos que você seja um negro você mesmo, né? Será que isso tem algum fundamento? Será que tem alguma lógica nesse negócio? Vamos tentar entender isso daqui, qual o limite dessa coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Problema de Três Corpos, Zé Lula, Dino e Haddad, Peter do Pissol e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então aqui o rapaz aqui da Revista Oeste está falando que compartilhar memes de pessoas negras virou racismo e está referenciando a esse site, essa matéria da CNN, que explica justamente o que seria digital blackface, né? E bom, eu não sei se vocês sabem a história do blackface original, mas blackface é o que? É um branco que pinta o rosto de negro e por que isso é uma coisa racista? Porque havia lá na década de 1920, 1930, havia nos Estados Unidos programas que consistiam exatamente disso, de brancos que pintavam o rosto de negro e faziam piadas, como sendo desajeitados ou preguiçosos, entendeu? Colocavam características ruins no negro e aí, é, era piada racista mesmo, realmente não tem como defender esse tipo de coisa, é um absurdo isso daí. Só que o que acontece? Hoje em dia o pessoal critica muito blackface em qualquer situação, como se qualquer situação você colocar um branco, botar a face, escurecer a face fosse racismo. Eu particularmente sempre achei errado isso, porque você pode estar querendo fazer até uma homenagem, estar querendo fazer uma fantasia, alguma coisa bacana, elogiosa. Eu acho que se você faz a fantasia com o intuito de realmente de menosprezar aquela etnia ou aquela raça, é racismo, não tem como não ser, mas não necessariamente você vai fazer isso, né? Eu penso a mesma coisa com relação aos índios brasileiros, né? Aqui no Brasil agora tem essa ideia que você não pode se vestir de índio, não pode se fantasiar de índio no carnaval, porque isso seria um desrespeito com o índio. E é aquilo que eu falo, se você realmente se veste de índio de uma forma insultuosa ou denegrindo a imagem do índio, tudo bem, mas se você simplesmente se veste de índio, eu não vejo como isso seria algo realmente estaria insultando a raça, ou estaria praticando o racismo. Não consigo entender isso. Talvez eu tenha, está faltando para mim entender qual é essa coisa aí, né? Porque a verdade é que também índios e negros também se vestem de fantasias típicas de pessoas brancas. Então, assim, qual a diferença, né? Qual o problema aí? Eu não consigo ver. Veja, eu concordo que se você se veste de, se fantasia de negro ou se veste de índio, ou se veste de mulher ou qualquer coisa, de forma a menosprezar, você está sendo preconceituoso, está sendo racista. Mas só o fato de você vestir a blackface, eu não consigo ver isso não. Mas de qualquer forma, o fato é, fiquem sabendo, é proibido, não façam isso, é considerado racista por algum motivo que eu não consigo entender. E, no final das contas, eles dizem aqui que, agora, você usar memes de pessoas negras para representar um sentimento na internet também seria uma espécie de blackface digital. Ou seja, você sendo branco, você não consegue expressar aquela emoção que você quer expressar num meme branco, então você usa um meme negro. Repara como é que é esse o problema que eu digo, né? A questão é justamente que você está usando o meme, você está partindo do princípio que o meme é pejorativo, que o meme é uma coisa ruim. Aliás, esse é um ponto importante, tá? Embora o pessoal da revista Oeste aqui diga que qualquer meme negro, eles consideram blackface, tem uma diferença aqui, tá? O pessoal da reportagem da CNN não pensa assim, não. Ele diz assim, que não é qualquer meme negro que é racista. Eles consideram o digital blackface quando é um meme que justamente explora uma coisa típica dos negros. Então, por exemplo, o meme dessa senhora aqui, que estava saindo do... Foi resgatada de um incêndio, né? Em cima da hora. Quer ver? E daí ela fala, ela dá uma entrevista pro jornal aqui, e realmente ela fala com um sotaque típico, né? americano, olha só. Bem, eu saquei para ir me dar um copo frio. E aí eu pensei que alguém estava barbecuando. Eu disse, oh, meu Deus, isso é um fome. E aí o fome me derra, eu tenho bronquia. Ninguém tem tempo pra isso. E ninguém tem tempo pra isso que ela falou no final ali. Mas você vê que ela falou com um sotaque carregado, né? Típico das comunidades negras americanas. Então, é nesse caso que ela fala, entendeu? Se você pega, por exemplo, um meme como o do cara aqui com a interrogação assim, né? Se questionando assim, não é nada que seja insultando ou que seja um comportamento típico de negro. Um branco poderia ter também a mesma coisa. Igual o cara que fala, né? Esperto, né? Esse daí, tá pensando lá na frente e tal. É isso que eu entendi da história aqui. Ou seja, o que ela tá dizendo que é errado é quando você usa um meme negro numa atitude típica negra, né? E isso seria o problema racista que ela vê nessa história, né? De novo, eu também acho que, desde que não seja uma coisa... Se você tá usando realmente no intuito de desmerecer a pessoa negra, é uma coisa chata realmente. Mas quando você tá colocando uma coisa desse tipo, você tá expressando um sentimento seu. Ou seja, na verdade, não é que você esteja desmerecendo a pessoa, não tá insultando ela, não tá querendo dizer nada. Você tá apenas usando o meme pra expressar o que você queria dizer ali, o que você faria ali naquele sentido, né? Então, eu não vejo como isso seria nada além de um elogio, né? Você tá conseguindo, tá vendo que aquela pessoa expressa um sentimento que você tem naquele momento. Não é uma coisa depreciativa isso. Enfim, de qualquer forma, é importante fazer essa ressalva, tá? Eles explicam aqui esse tipo de caso, né? O que que seria... Virtual Blackface, Digital Blackface, né? Ou seja, rosto pintado virtual. E daí, o que que você acha? Você acha que realmente é importante isso? Deixa, fala pra gente nos comentários. O pessoal, aqui no Brasil, eu sempre falo isso, eu acho que até nem se encaixa aqui no Brasil, porque tanta gente no meio do caminho aqui, não tem ninguém 100% branco, nem 100% negro aqui no Brasil. É uma confusão danada, é todo mundo misturado. Então, eu não sei. E o que que você acha? Se você é negro, o que que você acha? Você se sente ofendido com isso, com alguém usando um meme de uma pessoa negra, né? E, por outro lado, eles falam aqui até um outro assunto, assim, que é o... Que, por exemplo, essa mulher aqui, que fez esse meme, ela ficou muito famosa. Ela não tinha nada, ficou aparecendo um monte de programa, ganhou um monte de convite, entrou pra show lá nos Estados Unidos. Ela acabou fazendo a carreira dela em cima desse meme. E aí, você para pra pensar, né? Se o pessoal tivesse adotado esse tipo de coisa, tivesse... Não vamos... Brancos não vão usar memes de pessoas negras. Talvez ela não tivesse conseguido todo o alto grau de conhecimento que ela teve, não teria o resultado financeiro, no final das contas, né? Então, é uma coisa que me parece... Isso eu penso também, inclusive, com relação aos índios brasileiros, né? Que o pessoal fala, ah, não pode fantasiar de índio, não pode falar como índio e coisa e tal. E isso, na verdade, meio que ostraciza a coisa, né? Ou seja, você cria uma... Diminui o alcance da imagem do índio e coisa e tal. Enfim, eu não sei. Realmente, não sei o que pensar disso daí. Me parece uma besteira, sinceramente, mas... Tem problema nenhum alguém botar barba, raspar o cabelo pra ficar careca, botar barba. Eu não vejo problema nenhum. Pode usar meus memes à vontade aí. Já tem um monte rolando por aí, vocês sabem, né? Fica tranquilo, pode usar na fé. Independente da sua cor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.